A palha de qualquer maneira tem o Klover para bater para o gol! Gol! Do Maicon! Klover, louro número 7! No vacilo da zaga! Bateram cabeça ali o Júlio César e o Ronald e o Klover dentro da área meteu para o Barbante! Não deu chances para o João Maranhão, está na frente do placar! Obrigado! Obrigado!